Música Uma comitiva de Bocaina do Sul, município do Planalto Serrano, visitou a Assembleia Legislativa para divulgar a 38ª Mostra do Campo. Os deputados suspenderam a sessão e abriram espaço na tribuna para a apresentação da festa, que vai ser realizada de 13 a 16 de julho no Parque de Eventos Isaac Miranda. O evento comemora os 29 anos do município. Nosso município foi emancipado, desmembrado de lajes, essa festa já acontecia na época de lajes, então ele já vem acontecendo a 38ª já festa, nosso município é jovem, estamos com o município com 29 anos ainda, então essa festa é tradicional para os nossos agricultores, para a gente mostrar os produtos que a nossa agricultura familiar produz no nosso município. É uma festa com várias atrativas, principalmente da nossa agricultura familiar, para demonstrar esses produtos. Estamos em busca do destino turístico, para que Bocaina do Sul cresça de forma ordenada e organizada, sendo uma grande cidade turística. Já estamos trabalhando para isso, para que Bocaina tenha visibilidade cada vez mais no turismo. E a 38ª Mostra do Campo não deixa de ser uma atração turística do município de Bocaina. A gente tem as tradicionais barraquinhas típicas, em que os produtores mesmos constroem as suas barraquinhas e expõem os seus produtos, o que produzem no campo eles trazem para a festa. Teremos o desfile típico, onde os produtores, de forma bonita e enfeitada, eles expõem e fazem o desfile dos seus produtos. Festival local, festival Andina Padilha, torneio de laço, torneio de dominó. Toda a tradição cultural da festa foi preservada e mantida nos primeiros moldes lá, de quando ela iniciou. A comitiva compareceu ao parlamento catarinense a convite do deputado Lucas Neves. Bocaina é um município acolhedor, e a Mostra do Campo é um símbolo dessa cidade. São 38 anos de história, 38 anos que a gente tem o município realizando essa feira, esse momento que é a Mostra do Campo, de reunir a cultura, de trazer um pouco da tradição, a gastronomia, o jeito de ser do nosso povo serrano. Então eu fico muito feliz de hoje poder receber aqui na Assembleia Legislativa toda a comitiva de Bocaína do Sul fazendo convite para que todos vão à Bocaína do Sul e prestigiem essa importante festa da nossa região. A programação da festa inclui rodeio crioulo, cavalgada, bailes, shows e várias outras atrações. A rainha e a princesa da festa também participaram da divulgação no parlamento e convidaram a população para o evento. Nós contamos com a presença de vocês de 13 a 16 de julho em Bocaína do Sul, na 38ª Mostra do Campo. Nossa programação está bem boa, contamos com shows, rodeios, desfile típico, entre outros. A entrada será totalmente gratuita, porém, de forma espontânea, estaremos arrecadando um quilo de alimento não perecível para ser feita as doações. Contamos com a presença de todos vocês. Obrigada.